É, estamos felizes. Não, atrás não, atrás não monta ninguém. Tenta, moça, por causa do gato. Agora está aqui na frente. Não tem problema, velho. Todo mundo vai se encontrar por aqui. Vamos devagar por aqui, mano. Porque aqui é fácil de a gente se proteger. É, estamos muito no aberto. Tem as árvores aqui, mas... Dá uma mapeada aí no... Se vier alguém, marca primeiro. Talvez, aquele que me dera, deve ter alguém. Deve ter, certeza. Ali, ó. Esquece isso. Boa. Tem mais um. Tem mais dois. Você atrás. Eliminei um. Tô recarregando. Ele tá atirando em mim. Deu bem, Elis. Boa. Boa. Vai se finalizar. Tem outro. Caiu. Não sei se vocês querem tirar um dele, mas acho que tem outro que... Tem outro que foi ele. Cuidado que tem pra lá do cemitério também, hein. Ó, tem um que tá vindo. Tem um que tá vivo. Tem um que tá vivo. Boa, Madrela. Alisson, vocês estão jogando demais, mano. Não, os moleques acordaram como hoje, inspirados. Acordamos no odd. No odd. Caraca, mano. Ficar esperto ali. Tem outro tiro aqui. Tem outro tiro aqui. Vou pegar na gatilha. Calma, calma, calma. Lascou. Lascou não. Não sei se consegue. São mais vocês, hein. Pera, de onde? De onde veio esse estilho aí? Tem esquerda aí. Lá do morro. Onde a gente veio? Tem as suas costas aí de afino. Achei um. Inimigos na área. Foi assim e derrubou. Carro chegando. Marcando nova zona segura. Voltando. Cuidado com um das costas aí de afino. Tem um ainda nessa casinha aqui, ó. Pegar sua plantão. Indo por aqui. Eu ouvi tiro daí. É, não sei se eu acho que eu gosto agora. A gente tá bem vulnerável. Muito. Eu vou ver essa casinha que eu tenho aqui. É, é. Indo ou tem aí? Não, agora eu não preciso me pegar. Só tomo água desse lugar já. 42 metros na frente. Ali. Tô indo. Olha pra tela de janela ali. Do prédio branco aí nessa frente. Ah, tem vídeo. Tô indo. Acho que eu vi o movimento ali. Ele é barra dele. Boa. Caiu, matei. Boa. Só mais três, hein? Mais quatro. Mais quatro. Mais vocês. Vamos pra zona segura. Só trazendo mais uma vitória pra cá. Faz duas demais. Hoje em dia. Cara. 49 metros. Na nossa frente. Tem dois. Dois. Quarta metros. Dois. Dois. Inimigos chegando na AO. Vinte e seis agora. Pô inimigos chegando na AO, cara. A comprar ali atrás. São só quatro inimigos, você sabe o que fazer. Desmite-match nós. Descente agora. Gá chegando, nova zona segura localizada. Fechou pra vocês. Fica olhando aí que eles vão sair correndo, mano. É bom você seguir. Gá chegando. Fica marcando daí, ó. Daí que eles vão passar bem por aí. Também tira. Daí você pega eles daqui. Um derrubei. É impressão de que tinha outro passando por ali. Tinha outro. Objetivo concluído. Mais uma vitória. Que isso, moleque. Mais uma pra casa. Você tá maluco, velho. Mais uma. Duas seguidas, mano. Duas seguidas. Duas fatigas, duas histórias. Firmada também, viu, Gui? Desculpa, garota. Um. Obrigado.